Olá, começa agora mais uma edição do Tela 1. Confira os destaques de hoje. Justiça ouve testemunhas do caso da médica Virginia Soares. O programa Família Participante reduz o período de internação de crianças e adolescentes. A presença de um acompanhante 24 horas por dia pode fazer com que o seu tratamento termine até 3 vezes mais rápido. E ainda a oficina oferece técnicas de maquiagem para drag queens. Eu sou o Angelis Fire e apresento o Tela 1 desta quinta-feira, dia 26 de setembro. Nesta quarta e quinta-feira, as testemunhas de defesa e acusação do caso da médica Virginia Soares de Souza são ouvidas na audiência de instrução do caso. Só com os depoimentos da acusação, a defesa da médica se disse otimista. A repórter Daiane Nogosek acompanhou a audiência que começou na quarta e continuou nesta quinta. Confira. A audiência de instrução acontece aqui no Tribunal do Júri. A médica Virginia Soares de Souza e mais sete pessoas foram acusadas de antecipar mortes na UTI do Hospital Evangelico, em Curitiba. Após o primeiro dia de audiência, o advogado da médica Elias Matarassade afirmou em uma declaração para a imprensa que embora os depoimentos do primeiro dia fossem de acusação, o resultado foi favorável para a defesa. Nesta quinta-feira, a audiência continua e familiares de pessoas que faleceram no Hospital Evangelico também compareceram ao local, trazendo suas faixas com pedidos de justiça. Repórter Daiane Nogosek para o Tela 1. A ex-diretora jurídica da Urbis, responsável pela análise do processo listatório que foi apontado pela CPI do Transporte Coletivo como fraudulento, foi ouvida hoje pelos vereadores que integram a comissão. Segundo a CPI, 25 itens no edital foram alterados, o que beneficiou empresas de uma mesma família. A sessão começou tumultuada e precisou ser suspensa por duas vezes, já que Marilena Winter se negou a fazer o juramento de que falaria apenas a verdade. Ela alegou que não poderia ser ouvido como testemunha, porque, como advogada, teve contato com o caso durante o exercício da profissão. Durante o depoimento, ela confirmou que foram encontradas inconformidades no processo de licitação, mas alegou não saber o motivo do processo ter seguido adiante e sido publicado. É um direito da criança ter um acompanhante 24 horas por dia durante uma internação. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o programa Família Participante no Hospital Pequeno Príncipe. Confira. Programa oficializado em 1991, o Família Participante já beneficiou mais de 600 mil pessoas. O principal objetivo é que a família continue presente durante o tratamento de crianças e adolescentes. Desta forma, eles se sentem mais seguros e se recuperam mais rapidamente. O risco de contrair uma infecção hospitalar também cai em cerca de 20% nos casos de pacientes que estão acompanhados. Ana Elisa de Oliveira é a mãe de José Gustavo. Eles moram em Ventania, no interior do Paraná, mas vieram para a capital para fazer o tratamento. Eles já estão há mais de seis meses instalados no Hospital Pequeno Príncipe. Para Ana Elisa, estar ao lado do filho durante este momento é fundamental. A importância na recuperação é você estar perto, para você apoiar, para você cuidar, para você estar junto, para você estimular, que nem ele que paralisou o lado direito agora, antes de ontem, na terça-feira, paralisou o lado direito, então você precisa ficar fazendo físio nele. Enquanto não tem a físio, a mãe faz o papel da física, então eu fico estimulando o exercício nele. A psicóloga do Hospital Mariana Mansur ainda conta que existem vários fatores que podem dificultar o período de internação de uma criança. Durante este período, é necessária uma grande dedicação da família. Quando é uma doença crônica, um tratamento longo, às vezes eles já estão, de certa forma, acostumados com a rotina, mas ela é uma rotina que é pesada, que faz muitas vezes a família ter que mudar a sua estrutura, então a gente tem pessoas que vêm de fora, que têm quatro filhos, além do que está internado aqui, e daí tem que sair do seu trabalho, para poder se dedicar à criança que está em tratamento. Além de ser um direito da criança, a presença de um acompanhante 24 horas por dia pode fazer com que o seu tratamento termine até três vezes mais rápido. Qualquer pai, mãe ou outra pessoa próxima do paciente internado pelo SUS pode participar. São cerca de 200 leitos no Hospital Pequeno Príncipe, reservados para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Para que a pessoa possa se tornar um acompanhante, é necessário passar por um rápido curso que ensina questões de higiene e convivência. Em muitos casos, o paciente que vem de outras cidades para uma consulta acaba sendo internado de surpresa. Quando isso acontece, o grupo de voluntários do hospital também colabora com o programa. É, às vezes as pessoas vêm despreparadas, porque acontece, você vem de fora para uma consulta, quando chega aqui o médico diz que são três meses internados. Então, até que a pessoa consiga se organizar com os demais familiares, até que tragam roupas, tudo, a gente fornece. O serviço de voluntariado também fornece roupas para o familiar e para as crianças, ou às vezes a gente tem alguma situação de emergência. Às vezes a criança veio para fazer algum tratamento aqui, passou mal e precisa de uma troca de roupa, então, para não ficar suja ou molhada, a gente acaba fornecendo para que ela não fique tão ruim enquanto ela está aqui. O hospital oferece para os familiares que vêm de fora todos os itens de higiene básica, como shampoo, sabonete e pasta de dente. Também são servidas quatro refeições diárias, sem custos para o acompanhante. De acordo com a mãe do paciente, José Gustavo, o programa atende bem as necessidades dela e de seu filho. É essencial. Eu acho muito bom o tratamento aqui, porque o apoio que eles dão à família, eu nunca vi uma coisa tão bem feita, o jeito que eles tratam, é tudo muito bom. Você tem um apoio geral, total, que a pessoa não fica desamparada de modo algum. E como será que fica o tempo nesta sexta-feira? Em Curitiba, a mínima será de 8 e a máxima de 22 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 15 e máxima de 21 graus. E agora, para falar de futebol, recebemos em nosso estúdio o Lucas Cotovics. Bom, Lucas, o assunto de hoje não pode ser diferente. O novo treinador do Curitiba. Desde que o Marquinhos Santos saiu durante essa semana após a derrota pela Copa Sul-Americana, o coxa vem buscando um novo treinador. Vários nomes vêm sendo especulados. Caio Júnior era um dos preferidos pelo presidente. Mas parece que o Wilson Ribeiro de Andrade foi até o Rio Grande do Sul conversar com o Celso Rotti. O que você está achando dessa situação toda? Bom, primeiramente, o Caio Júnior com certeza era um dos nomes preferidos do Wilson Ribeiro. Ele chegou até a conversar com o Caio Júnior no Couto Pereira. Porém, depois de duas rodadas de negociações, o salário que o Caio Júnior pedia é um pouquinho acima do que o próprio presidente queria. Lembrando que o presidente Wilson Ribeiro de Andrade procura um técnico relativamente novo. Eu acho que indo buscar o Celso Rotti, eu acho que ele já escapa um pouco do que ele pretendia trazendo um técnico com menor idade. O Caio Júnior vem pedindo um salário muito alto nesse mercado inflacionado brasileiro. Mas o Celso Rotti, por sua vez, quer trazer a comissão técnica inteira junto com ele, o que também iria causar mais gastos para o clube. Tem como conciliar essa situação? Um técnico mais barato, mas que traz uma comissão, que muda uma filosofia? Eu acredito sinceramente que o técnico deve vir junto com a comissão. Afinal de contas, é com ele que ele está trabalhando há um longo tempo. Você chegar e se adaptar a uma nova comissão, acho que é um período que demanda tempo e é para isso que existe a pré-temporada. Talvez se o técnico fosse contratado no meio do ano, isso iria ser importante, necessário, ter a comissão do Coritiba mesmo junto com o novo técnico. Mas, tendo em vista o ponto de que o Coritiba precisa urgente de um novo técnico, eu acho mais viável trazer um técnico barato com uma comissão técnica já do próprio treinador que está por vir. Então, obrigado, Lucas. Vamos continuar acompanhando durante o final de semana toda essa situação e você volta na segunda para comentar. Ok, vamos lá. A maquiagem de uma drag queen pode ser considerada uma arte. Em Curitiba, há cursos para ensinar técnicas de usar os cosméticos para transformar um rosto comum num personagem. O repórter Guilherme Costa fez essa experiência, não perca. Quem vê esta casa no bairro Rebouças, mal pode imaginar o que acontece por lá. Do dia 13 a 15 de setembro, foram organizadas oficinas voltadas a transexuais e drag queens, que buscaram novidades e conhecimentos do cenário artístico curitibano. Com o intuito de acabar com o preconceito e divulgar a arte do transformismo, um grupo de curitibanos criou uma oficina prática e teórica sobre entravecamento. A oficina aconteceu no bairro do Rebouças durante três dias, das 13 às 18 horas, e reuniam cerca de nove transformistas. Segundo o organizador de eventos e drag queen, Gustavo, a arte de se transformar está ficando esquecida e mal aproveitada. Então, Gustavo, eu queria saber qual foi a principal ideia ao criar essa oficina. Então, eu tinha feito já com uns amigos uma oficina no ano passado, na Virada, e é assim, eu trabalho com isso. Ultimamente, eu estou trabalhando basicamente como drag queen. E é um trabalho que eu gosto muito. Eu acho que é uma arte que foi se perdendo e que tem um monte de conhecimento técnico envolvido, tipo, tem técnica pra tudo, e tem um monte de conhecimento que eu fui acumulando que eu quis passar pra diante. E tinha um monte de gente que me pedia, as pessoas chegavam e falavam ah, mas eu quero fazer, quero me montar, como é que eu faço. E aí eu abri e falei, vamos fazer. Então, três dias. Foram três dias de oficina, no primeiro dia a gente tratou só de maquiagem, ficamos um dia interesse maquiando. No segundo a gente tratou só de cabelo, fizemos várias coisas, pintamos perucas e tal, cortamos. E se engana quem pensa que o evento foi voltado apenas para transformistas. Eu vim fazer o curso porque eu sou ator, eu já tinha me transformado algumas vezes no teatro, mas eu não tinha feito isso de drag queen, de transformismo, assim, eu mesmo maquiado. Então, com o curso eu comecei a aprender várias técnicas e aprimorar também técnicas de maquiagem e esse foi o resultado que eu obtive. Uma coisa a gente não soube preconceito porque se monta, brinca, sai à noite, outra coisa, você viver como uma pessoa do gênero mesmo, é bem diferente. E o organizador do evento tem grande expectativa quando o assunto é drag queen e me fez uma proposta ousada, mas curiosa. Até 2014 eu quero fazer pelo menos 40% das cidades é travesti. 40%? 40%, é um bom número. O povo vai pegando hoje. Um amigo meu já saiu montado, já me travecou um outro lá e a gente tá... Eu acho ótimo, eu acho bom pra essa cidade que todo mundo, os meninos só usam bege, cinza e preto. Eu acho que a gente tem a função de dar uma desencaretada na cidade, eu acho bom. É, eu por exemplo, tô com uma cor clara que... Todo murchinho, menino bonito, olha, seu rosto lindo. Vamos fazer então? Vamos fazer uma transformação com você? O que você acha? Será? Você que me diz, mas vamos fazer. Vamos fazer então. E lá fui eu iniciar a maratona da transformação. O que você acha? O que você acha? O que você acha? E depois de uma hora, aproximadamente, já se montando, maquiando roupa e tudo mais... Estou eu aqui pronto para a noite curitibana devidamente montado como transformista. E eu vou perguntar pro Gustavo qual é a nota que ele me dá como uma drag queen. Então, Gustavo, qual que é a nota que eu mereço? Eu achei que você... Assim... Pera lá, vamos pensar. Porque a gente foi bem... A gente teria mais tempo, seria mais linda, né? Mas eu achei que você tá gatinha, tá razoável, meio fresca ali pra questão da maquiagem. A gente teve que trabalhar, dar umas porradas na cara dele. Sete, vamos fazer um sete? Sete, um oito. Ah, porra, aqui vai ficar pichinho. Oito, vamos fazer um oito. Então, ficamos por aqui com mais uma matéria para o Tela 1 e obrigado, Gustavo. Valeu. E é nóis. E termina aqui mais uma edição do Tela 1. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie o seu e-mail para tela1.com.br. Obrigado pela sua companhia e não perca amanhã o Tela 1 Debate sobre o programa Mais Médicos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri